O Rally Vinho Madeira marcou o regresso de Pedro Meireles aos comandos de um novo Volkswagen Polo GTI. Foi a primeira participação do piloto Guimarães em pisos de asfalto com este carro, depois de um infortúnio no Rally Portugal, onde o polo em que participava foi consumido pelas chamas. Vamos encarar agora esta fase do resto do campeonato com o intuito de aprender o carro. O campeonato para nós está estragado, portanto não estamos sequer a pensar nisso. Este Rally é bom para isso, é um Rally muito longo, com muitas classificativas. De resto, em termos de performance, o carro é igual ao que era e portanto agora é seguir em frente e desfrutar. Quem também regressou ao campeonato de Portugal de Rallys foi João Barros. O piloto de paredes voltou às estradas nacionais com o novo Skoda Fabia R5, estreado num Rally em Espanha. O meu objetivo é ser pelo mesmo, é tentar divertir-me, ficar o mais à frente possível. O Rally da Madeira é um Rally que eu sempre gostei de fazer. Cheguei cá com pouco ritmo, estou ainda a recuperar do ano passado, que foram os últimos Rallys que eu fiz. Depois de uma paragem tão grande e com um leque de pilotos tão competitivos, a falta de ritmo foi um dos maiores obstáculos neste regresso que o piloto quer tornar mais regular em 2020. Estou a tentar fazer o campeonato todo, vamos ver se consigo arranjar os apoios necessários para fazer definitivamente o campeonato inteiro e bem feito. Não é fácil, como deve calcular, arranjar os patrocínios necessários para fechar-vos uma época de 2020. Qualquer das maneiras, estou a tentar fazer algum forçamento, digamos assim, para conseguir. Pedro Meireles e João Barros, dois pilotos a ter em conta nas últimas três provas do Campeonato de Portugal de Rallys.